Atenção, gente, alerta de ofertas no ar. Já estão sabendo da Liquida Julie? São peças selecionadas com 30% de desconto à vista ou 20% a prazo. Isso mesmo, 30% de desconto à vista, viu? Então, bora aproveitar, mulherada, e garantir o seu look novo. Uma ótima oportunidade de dar aquela renovada no guarda-roupa e arrasar por aí. A Julie está com cinco lojas aqui em Londrina. Armazém da Moda, Boulevard, Londrina Norte e Royal Plaza Shop. E em breve, Atenção e Biporã. Tem Julie chegando por aí. Aguarde! Gente, estamos de volta com mais Vitrine Revista. Deixa eu mandar um beijo para esse pessoal aqui que estão me recebendo com tanto carinho, né? Quando tem a mudança de apresentador, as pessoas sentem falta, sentem saudades. E eu gostei muito de receber esse carinho de vocês aí, porque é o público da Maica, né? Tatiane, Daniela e Silva de Arapongas, ó. Beijo para você, tá? Obrigado pelas palavras de carinho. Ela mandou lá no meu Instagram. Tem também a Eleni Santos, que é de Rolândia. Mandou na nossa transmissão ontem do Facebook, nossa live. Obrigado, Eleni. A Márcia Cristina de Souza. Um beijo para você, tá? Obrigado pelos comentários. A gente fica feliz demais de vocês interagindo com a gente. Bruna Oliveira. A Bruna Oliveira foi bem carinhosa comigo também. Obrigado, viu? Está sempre assistindo o guest comigo todo sábado. E está acompanhando aqui a nossa semana aqui toda tarde, ao vivo no Vitrine Revista. Obrigado, Bruna. E o Roberto Júnior também, que mandou um abraço para mim e para toda a equipe do Vitrine Revista. Abraço para você também. E você pode mandar beijo. Eu vou mandar beijo para você amanhã, tá? Manda aí na nossa transmissão. Pode ir lá no meu Instagram, arroba Gustavo Godoy também. Mandar mensagem que eu gosto de receber. E eu estou sempre interagindo com vocês, tá? Manda lá para a gente. E olha só quem está aqui comigo. Essa maravilhosa que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Sabrina Teixeira. Muitos anos de vida. Deus abençoe você cada vez mais, tá? Amém. Muita saúde, muita paz. Beleza é com ela, né, gente? Toda lindona aqui. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Obrigada com essa parceria. Sempre cuidando das meninas aqui da TV. Isso aí. Falta você fazer uma visita lá para mim, né? Você vai ficar bonitão igual a Marca. Pode ir. Dá para dar um jeito lá? Vou fazer umas luzes no seu cabelo. Bora fazer uma coisa diferente? Dá uma mudada, o povo não cansa da minha cara. Olha lá, até parece. Dá uma platinada, fazer um nevou. Vamos fazer um nevou? Acho que não dá, porque já tem tinta aqui, né? Não dá. Mas enfim, essa é pauta para outro programa. Vamos analisar. Vamos falar sobre o que hoje, Sabrina? Gu, hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades sobre a queda capilar. Mitos e verdades sobre queda capilar. Muita gente fica fazendo, olhando, olhando coisas de internet, faz um monte de coisa, acaba atrapalhando em vez de ajudar. É, porque tem blogueiros e blogueiras que começam a falar sobre, ah, usa tal produto que é bom para o cabelo. Sim. E acaba, na verdade, sendo bom para o cabelo deles, né? É, eu acho que é muito individual. Você usa uma linha, se você viu que não é bom, descarta. Não é porque a linha é ruim. Ela não serviu para o seu tipo de cabelo. Por isso que é importante você sempre estar atento a rótulos na hora de comprar. Tem sorteio hoje, gente? Tem, tem sorteio. Já vamos preparar o pessoal, então, de casa? Seguinte, hoje é aniversário da Sabrina, mas quem vai ganhar o presente é quem está assistindo. É isso aí. O que é o presente? Hoje o sorteio vai ser um tratamento, um detox capilar para quem sofre com queda, tá, gente? É um tratamento excepcional para quem está tendo esse problema com queda. Então, manda aí o WhatsApp para participar do sorteio. Independente do sorteio da TV, né? Hoje que vai sair a ganhadora hoje. Qualquer telespectadora que ligar no salão e agendar qualquer procedimento capilar. Pode ser uma tintura, um retoque de raiz, umas luzes, uma escova, um corte, vai ganhar um tratamento. Olha que beleza. Pode ser uma nutrição, uma reconstrução ou uma hidratação de acordo com a necessidade do cabelo. Passa o telefone para a gente passar. O telefone do salão é o 30... Passa aqui para o pessoal já conhecer mais o trabalho da Sabrina. É o 3027... E marcar o horário. Desculpa. É isso aí. É o 3027-5223. Pode ligar lá que a luta lá. Sim, o Instagram aí, ó. Quem quiser pode mandar mensagem para mim que eu respondo todo mundo. É uma cabeleireira estrela acessível, tá? Ela cuida do cabelo da marca. Então, se a marca confiou nela é porque a mulher é boa demais, né? Ela e todos os seus profissionais. Isso aí. E aí, chapinha, secador, causa queda de cabelo? Gu, se souber usar, não. Mas as pessoas, elas pecam muito no excesso em querer forçar, né? Querer usar o secador muito quente, a chapinha muito quente. Então, pode dar uma gravada, sim. Vamos mostrar, então, aqui, ó. Os mitos e verdades sobre a queda capilar. Pode passar primeiro? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou perguntar e você me responde se você acha que é mito ou verdade. Boa, vamos lá, vamos ver. Cabelo cresce mais rápido se você cortar sempre? Mito ou verdade? Depende da lua. Boa, depende da lua. Não tem negócio da lua cheia aqui? Tem negócio da lua. Tem gente que acredita na força da lua. Eu já quero cortar na outra lua para demorar mais para crescer. É homem, né? Tem que cortar muito. E aí? Porém, é mito. Ah, não fortalece? Não, o que que acontece? O crescimento capilar nosso não tem nada a ver com a ponta. Vai fazer, você cortar o seu cabelo assiduamente, né? Estando ali sempre mantendo o corte, vai fazer com que a ponta do seu cabelo fique bonita e seu cabelo cresça encorpado. Não fica aquele cabelo que começa a afinar na ponta e você vê que a ponta está ressecada. Então, o ideal é cortar o cabelo. Cabelos curtos, mulheres que usam cabelo curto. Ideal é a cada 40 dias, cabelos longos, 3 meses. Não pode passar disso. E tem um comprimento ideal? Tipo, ah, eu só quero dois dedinhos. Não, aí você corta para limpar a ponta. Se você mantém o corte, você só vai limpar a ponta. Às vezes, não precisa nem tirar um dedo. Porém, se você é daquela que demora um ano para cortar, quando vai, tem que cortar 6, né? Aí não adianta. Aquela ponta tudo... É, então é um mito. O crescimento do cabelo acontece na raiz. Não tem nada a ver com a ponta. Será que é mito ou verdade? Ansiedade e estresse pode causar queda de cabelo? Ah, você quer perguntar? Não, vai, responde agora. É mito ou verdade? Com certeza, verdade. Influencia 99,9%. Porém, hoje nós estamos numa fase onde todo mundo está tendo queda capilar. Pós-COVID, pós-pandemia, todo mundo muito estressado, a vida muito corrida. Então, é verdade. Então, tem que cuidar de dentro e para fora do estresse. Tirar um tempinho aí para você. Isso é homem, mulher, todo mundo, tá? O estresse, ele acaba com o nosso organismo. E onde começa, onde a gente consegue ver é na queda capilar. Mas fora o que ele está fazendo no cabelo, ele faz no organismo todo. Nossa, gente. Então, a gente tem que cuidar demais do nosso cabelo. Sim. Eu vejo muitos relatos sobre isso. Ah, tive COVID e caiu o meu cabelo. Tá caindo demais. Sim, isso é. Tem tratamento para isso, né? Tem tratamento. Tem tratamento. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que eu estou com um médico especialista em cabelo. Ele faz transplante capilar. Aquele transplante capilar famoso, tem vários famosos fazendo, que é o FUI. Nós vamos falar sobre isso. Você que já perdeu todo o cabelo, ou tem uma entradinha, ou tanto mulher quanto homem. Aliás, dá para fazer na barba. Dá para fazer... Eu acompanho o trabalho dele. Eu acho sensacional. Maravilhoso. E não foi combinado, tá? Olha lá, a Bárbara me falou. Hoje eu dito cabelo aí para você cuidar de deixar o seu cabelo bonito. Ou se você já perdeu, sabia que tem uma técnica aí bem acessível para você e temos por aqui, tá? Vamos lá. O que mais? Próxima mito-verdade. Vai lá. Lavar o cabelo diariamente faz com que ele caia mais? Ó, esse eu aprendi com o doutor Pedro. Ele falou para mim que não. Cai lavar todo dia? Não. Não tem nada a ver. É mito. Não tem nada a ver. Na verdade, tem que lavar, né? Tem que lavar todo dia. Se a pessoa tem o cabelo seco, né? Não produz muita oleosidade, pode ficar um dia sim, um dia não, sem lavar. Porém, é mito. O cabelo que cai durante a lavagem é um cabelo que já estava ali soltinho, já estava já dando tchau ali para cair. Então, é mito. Pode lavar. Se você está com queda, não evite lavar o cabelo. Que você ficar sem lavar o cabelo pode agravar a queda. Isso é muito importante. Porque o couro cabeludo fica com muita oleosidade, gordura, essas coisas. Isso causa um entupimento ali nos nossos bulbos capilares. Olha só, vamos lavar esse cabelo aí, gente. Tem que lavar o cabelo. Sempre pega no pé da mulherada. Eu escuto isso aqui, eu lembro dos memes daquela Márcia Fernandes. Ai, lava o cabelo uma vez por semana. Tem cabelo comprido, por quê? Lá tem que lavar todo dia. Não quer lavar todo dia? Corta o cabelo. É isso aí. Figura. E também tem um que fala assim, que mulher para lavar o cabelo é um evento, né? Existe o banho normal, existe o banho de lavar o cabelo, gente. Demora, hein? Demora. Ô, Bárbara, você lava o cabelo todo dia, Bárbara? Tem certeza? Só porque estamos ao vivo, eu vou perguntar para a Bárbara, as produtoras. Bárbara, vamos ver. Não, porque aquela lava mesmo, tá todo dia escovadinho, bonitinho. Vamos lá, mais um mito e verdade. Escovar o cabelo molhado faz cair mais? Eu acho que não, não sei. Não, igual a lavagem, tá? Igual a lavar, né? É, você lavar o cabelo, é mito, porque se você lavar o cabelo, o que está predestinado a cair ali, ele já vai cair. O que acontece se você ficar, né, penteando o seu cabelo molhado, se ele não tiver com a saúde boa, ele quebra, tá? Porque daí você traciona, quando o fio está molhado ele fica mais elástico, então ele tende a quebrar mais. Próximo, mito ou verdade? A genética para a queda de cabelo vem apenas do lado materno da família? Eu acho que é mito. Mito. Na verdade, eu já sabia, que eu já aprendi com o doutor Pedro. Ai, doutor. Eu fiz essa pergunta pra ele, a última vez que ele participou do GESH, eu perguntei sobre isso, que eu sempre ouvo o seguinte, ah, o seu avô, o pai da sua mãe, se ele for calvo, você vai ser calvo. Agora, o pai do seu pai, não, não tem nada a ver. Nada a ver isso, viu? É mito. É mito, é mito mesmo. A genética materna, ela é um pouco mais forte, porém, né, o filho é a cara da mãe e o cabelo do pai, então assim, isso é um mito. E se os dois avós são carecas, tem nada a ver também, né? Não, porque daí se a genética do pai puxou pro bisavô, né, eu acho que não, né, doutor? Isso daí você me pegou, não, né? O doutor vai estar aqui com a gente, daqui a pouquinho já tá chegando aqui nos nossos estúdios e a gente vai conversar sobre isso. Então, você quer fazer um transplante capilar? É bem tranquilo, tá? Fica ligado aqui no programa, pode mandar mensagem também e pode mandar mais perguntas pra nossa convidada aqui, ó. Vamos lá, mais um mito e verdade. Homens carecas apresentam níveis elevados de testosterona? Eu já ouvi falar que homens que usam bomba anabolizante cai cabelo. Tem a ver? Excesso de testosterona cai cabelo? A sintética eu não... Eu creio que sim. Porém, a normal, né, a nossa testosterona natural que a gente produz normalmente, não. É porque você tá colocando excesso, né, de testosterona. Quando você coloca em excesso, o nosso organismo estranha tudo, tanto que mulheres fisiculturistas que usam excesso de anabolizantes, elas tendem a ficar com uma entrada enorme, o cabelo ralinho, né, aquela testa bem grande, então assim... Nossa, por falar em testa grande, sabia, gente, se você tem uma testa aí que sofre, dá pra implantar e diminuir a testa? Nossa, é verdade isso. O doutor Pedro vai falar, eu fiquei de cara, ele fez da mãe de uma amiga minha. Gente, é incrível. Dá pra diminuir a testa sim e sem aquela cirurgia de antigamente. Hoje em dia, a gente tem solução pra tudo. Então é mito, né? Desde que a sua testosterona normal, natural, esteja em dia, esteja reguladinha, é mito. Se o excesso for do seu próprio organismo mesmo, também não vai alterar. Porém, a testosterona sintética, né, que é a que a gente repõe... Cai fora, gente. A gente não, né, que eu não reponho nada. Você já tomou? Não. Menino, se eu tomar, eu não sei o que acontece comigo, porque eu já tenho essa voz grossa desse jeito. Será que você não tomou, não? Né? Olha lá, viu? Cadê o Pepe pra me zoar aqui? Próximo. A queda de cabelo só acontece em adultos após uma certa idade? Mito ou verdade? Eu acho que é mito. Porque eu vejo muita gente jovem que só quer no cabelo. Sim, é mito. Até crianças, tá? Crianças? Crianças. Devido a vários fatores, se a criança passa por muito estresse, ela também pode ter uma queda de cabelo. Problema de saúde, deficiência de vitamina, que são as causas, né, da queda de cabelo, também podem afetar as crianças, os adolescentes. Alimentação da criança, né? Alimentação. As crianças gostam de comer um monte de bobeira, que a gente também gosta, tá? Mas tá em desenvolvimento, né? Pior ainda. Eu tenho um em casa que ele só come doce, gente. Isso. Não come uma verdura. Tá gordinho? Nada. Ele é um cisco. Olha só, gente. Magrelo, magrelo. Que inveja, né? Não come uma fruta, não come nada. Eu já engolei cinco quilos, só de comer. É Deus que cuida, porque ele já cansei, não come, não gosta. Tomate. Vai pedir um lanche, ele manda tirar o tomate. É impressionante. É, a saúde estando bem, gente, a aparência, a gente vai atrás depois. A gente tem que dar outras coisinhas ali pra suprir essa necessidade de alimentação. É importante a gente estar bem. Então, o pessoal que usa anabolizante, né? Essas coisas pra ficar... Se não for atleta, não tem acompanhamento, é a maior burrada que você tá fazendo. Sim. Tá vendo como prejudica? Aí fica com o corpo musculoso e a careca. Daí, não tem problema, a gente vai pro Dr. Pedro, que ele dá um jeito também. Vai, ó. Vamos mandar cliente pro Dr. Pedro. Bora. Tem mais? Apenas homens sofrem com a queda capilar? Não, mulher, tem também. Mulher também. Por que que a mulher consegue ver com mais facilidade a queda do que o homem? Porque a mulher tem mais volume e maior o cabelo? É que o homem corta o cabelo a cada... Sim. 30 dias, 20 dias, né? Então, o nível de crescimento dele ali iguala muito mais fácil. Porém, a mulher, quando ela sofre uma queda, às vezes ela pode levar dois anos pra conseguir dar uma recuperada no cabelo, porque fica com muito cabelinho novo. Aliás, perguntaram agora pra nossa produção se mulher tem tendência a ter calvície. Tem também. Tem também. Se a genética dela predispõe a isso, ela tem também. Inclusive, eu acompanho algumas clientes que ela sofre de calvície. Quem já tem um certo grau de calvície ou cabelo muito fininho, pouco cabelo, que quer fazer luzes, deixar o cabelo claro, que é um procedimento mais agressivo, loiro, não tem nada a ver isso. Se o cabelo dela, porque assim, a calvície, uma coisa genética dela ali, predestinada ali, provavelmente ela vai fazer um tratamento que vai dar uma fortalecida, mas não vai fazer milagre, não vai nascer muito cabelo. Mas o fio que ela tem na cabeça é um fio forte. O bulbo capilar dela, dos fios que estão ali, são fortes, porque eu sempre faço análise do bulbo capilar. Então, ela pode fazer. Pouquinho, mas pode fazer. E tem shampoos específicos. Quando a gente vai ao supermercado ou uma loja de cosméticos, eu tenho que saber realmente qual é o tipo do meu cabelo? Porque tem muita informação. Tem muita informação. Eu, como homem, fico doido também. As mulheres estão principalmente, né? Tem lá para cabelo seco, cabelo com tinta, tintura, tem fortalecedor, tem anticaspas. E aí, gente, como que eu sei tudo isso? Você faz uma autoanálise do seu cabelo. Primeiro que não é legal você usar um milhão de coisas ao mesmo tempo. Você compra um monte de coisa, não deixa nenhum fazer efeito. Então, o que acontece? Faz uma autoanálise. Ah, o seu cabelo é oleoso na raiz? Então, primeiro ponto, oleoso na raiz. O que a gente precisa? Controlar essa oleosidade. Porque se o seu cabelo é oleoso na raiz e você coloca um shampoo altamente hidratante, você vai potencializar essa oleosidade. E aí, vai fazer com que agrave a queda. E aí, você não vai gostar do shampoo, então vira um ciclo. Então, você tem que analisar o fio do seu cabelo. É oleoso? Como que você sabe se o seu cabelo é oleoso? Lavei de manhã, no final do dia, à tarde. Ele está oleoso? Muito oleoso. Tem que usar um shampoo para controle de oleosidade. Ah, de um dia para o outro, de repente, ele é normal. Tem que ver como que é a sua rotina. Ah, faz exercícios. É uma pessoa muito calorenta, soa muito. Então, tem que saber analisar o fio do cabelo e chegar no mercado já sabendo o que você vai comprar. Porque senão você compra o engano. O que você tem no cabelo, né? Promessas falsas, assim. Às vezes, você compra um produto que fala, que vai fazer milagre e não é todos que fazem. Próxima mito ou verdade, nossa próxima pergunta. Ah, essa a gente até comentou no começo. Secador e alisador causam a perda de cabelo. É mito, porém, se a pessoa não souber usar de maneira adequada, usar o secador muito quente, colocar a chapinha numa temperatura extremamente alta, o excesso, usar muito, 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 isso vai fazer com que o teu cabelo fique fraco, quebradiço, seco e automaticamente pode agravar um pouquinho, sim, a queda. E hoje temos para comprar aquele protetor térmico. Isso é importante usar? O protetor térmico, gente, é inevitável, tem que usar, tem que usar. Até quem não faz escova, tá? Até quem não vai usar o secador, pode usar o protetor térmico, porque ele protege o nosso cabelo das agressões naturais. Olha só, todo mundo tem que usar, então? Todo mundo tem que usar, homem, mulher. Porque é como se fosse um protetor solar para o nosso cabelo. Sim, é, essa... Ele protege até a cor, então, quem tem o cabelo tingido. Sim, principalmente quem tem o cabelo tingido. Porque daí se usa o protetor térmico, ele vai fazer, ele cria uma película no fio que faz com que o cabelo não oxide com a ação do tempo. Olha só, e no salão de beleza, o que eu faço, o que você recomenda quando chega um cliente que está fazendo tratamento já com um médico, lógico, mas está caindo o cabelo e quer hidratar, porque geralmente o cabelo fica mais fraco e com pouca hidratação, não fica tão macio. O que você geralmente passa para esse cliente seu, para ele ter o cabelo bonito de novo? Um tratamento. No salão, você diz, eu faço esse detox capilar. Detox capilar, é esse aí que você vai ganhar hoje. É isso aí, porque o detox, ele é um shampoo que ele limpa através de tensoativos aniônicos, ou seja, ele é, são tipo assim, cargas, né, que vai lá, puxa a sujeira sem agredir o fio, purifica o couro cabeludo, desentope, a gente tem uma argila que passa toda mentoladinha lá, que dá uma geladinha, dá uma, ativa a circulação do couro cabeludo e hidrata o fio. Então ele é uma tecnologia especificamente para isso, para fazer esse detox no nosso cabelo. Por quê? Muitas mulheres usam muita coisa. E aí na hora de lavar, não faz aqui, eu sempre falo aqui, na hora de lavar o cabelo, passou shampoo, máscara, tem que enxaguar o cabelo até a água sair, a ponto de você conseguir beber ela. Não pode ter resíduo de produto no cabelo. Você tem que enxaguar o cabelo 100%. Nada de deixar um pouquinho de creme. Porque você fica deixando um pouquinho de creme hoje, um pouquinho de creme amanhã, aquele cabelo vai ficar pesado, vai ficar opaco, entendeu? E aí começa a causar efeito rebote. Tá vendo só, gente, como é bom a gente entender um pouco mais com quem sabe, né? Você tá há quanto tempo já? Nossa! Como cabideireira, tô até fazendo as contas aqui. 20, 20 anos. Começou cedo. Comecei com 16, tô fazendo 36 hoje, 20 anos. E hoje cuidando do cabelo da mulherada de Londrina toda. Aliás, a gente falou sobre o detox capilar, já temos a vencedora? Isso, produção? Já estamos procurando aqui, já temos a vencedora. Aliás, esse detox é bom fazer uma vez por mês? O detox, se a pessoa tiver com uma queda bem acentuada, eu indico fazer a cada 15 dias. Se for uma pessoa que quer controlar a oleosidade, que quer só estar ali fazendo uma manutenção, pode fazer uma vez por mês. Uma vez por mês, você cuidando aí é tranquilo, né? Super tranquilo, super acessível e ele é maravilhoso. Homem e mulher. Cabelo, pele, não tem sexo, gente. Foi o que o meu médico falou uma vez. Todo homem, toda mulher tem que cuidar do cabelo e da pele, porque faz parte do nosso corpo. Ah, vou ficar menos homem ou não por estar cuidando? Nada a ver. Não, hoje os homens estão muito mais vaidosos. Eu tenho três lá em casa, né? O mercado de trabalho exige que a gente esteja bonitão aí sempre. Eu tenho que esconder meus produtos lá em casa, meu marido cata tudo. Na hora que eu vejo, ele está passando meus produtos por cabelo. Vamos mostrar a vencedora então, Sabrina? Olha só, cadê? O nome vai aparecer aqui? Rosana, sua linda, obrigado pelo carinho da audiência e participar com a gente. A gente recebeu bastante. Ai, que bom. Já está de mensagem, viu? Que bom. Mas olha o seguinte, nem todo mundo tinha queda, tá? Mas olha, sempre que você vem aqui, eu sei que você dá presente para o pessoal de casa, né? É isso aí, sempre, toda terça. Parabéns, Rosana. Olha só. Aliás, Sabrina, obrigado por você ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço. E a gente vai para agora, produção. Vamos para o break então? Parabéns mais uma vez. Obrigada. Seja sempre bem-vinda, eu vou fazer uma visita lá. Obrigada. Ah, deixa eu mandar um beijo rapidinho. Um beijo para a Cris, foi aniversário dela ontem, ela está dodói, está em casa de repouso. Então um beijo para a Cris, da Cris Gusmão, que faz bolo aqui sempre também. A Cris de Estação Garden também está de repouso em casa, está de férias. Cris e para a Vivi, que hoje mandou uma caixa de chocolate lá. Cris, sua linda. Um beijo, Vivi, um beijo. Cris, um beijo para você e Sara logo, porque sexta-feira está agendada ela aqui, sabia? É, eu estou sabendo já. Parabéns, Cris, para você também. E mais uma vez, parabéns para você. Sucesso sempre, viu? Obrigada. Sempre com essa simpatia, com esse sorrisão. A gente boa, a gente sente quando a energia da pessoa é boa, né? Sempre encontrava com ela aqui nos corredores. A primeira vez que eu entrevisto com a Sabrina, apesar de um dia da bondade, a gente trocou uma ideia também lá, né? É, sim. Obrigado, viu, Sabrina? Um beijo para toda a sua equipe lá do Salão. Obrigada. Tá bom? Logo, logo a Maica aparece lá. Fez falta hoje, ela lá. Vamos para o break, então? Ó, fica comigo que no próximo bloco a gente vai falar sobre transplante capilar. É rapidinho.